Reconquiste clientes via e-mail. É muito comum as empresas armazenarem dados sobre seus clientes que compraram seus produtos e serviços. A grande sacada por trás disso é que se você acumula muitas informações, mas não toma o devido cuidado de entender qual é a inteligência que você vai aplicar com essas informações, ou seja, como você vai utilizar essas informações, não adianta acumular tudo isso. Então o ponto importante de utilizar o e-mail é que quando você tem a base dentro da tua empresa, é muito mais barato você se relacionar com isso do que comprar tráfego externo, ou seja, Facebook, Google e outras fontes. Então quando você cria um relacionamento, cria uma régua de relacionamento com o seu cliente, é muito mais fácil você criar o que a gente chama de jornada, tentar entender o momento que ele está e aplicar nele ou entregar para ele o conteúdo que ele precise naquele momento e muito provavelmente ofertar o produto no momento certo. Então convidar o seu cliente a voltar a acessar o seu site, ou seja, utilizando o próprio disparo de e-mail, ajuda você a baratear o seu processo, ajuda a baratear o seu plano de marketing, as suas ações de marketing como um todo. E vale também lembrar que você não pode só ofertar produtos, você deve pensar em também entregar conteúdo relevante. O processo de reconquistar clientes através de e-mail é necessário que você entenda a segmentação adequada e aplique de forma extremamente eficiente o conteúdo e o produto que o seu cliente está esperando. Espero que você tenha gostado desse vídeo, dê um like, assine o canal e até a próxima!